O fato da política ser suja, ser problemática, isso desanima não só a mulher, mas o cidadão em geral, né? A participar da política, seja de qual forma for, não só se candidatando. Então, sim, a política ser do jeito que ela é hoje, ela incomoda e afasta as pessoas. Mas o fato da mulher não estar hoje nesses espaços, acho que é muito mais... vai muito além, são muitos motivos. É claro que falta a formação política, acho que desde a juventude, inclusive, se as meninas e meninos tivessem mais contato com o que acontece de fato, como funciona com esse tipo de informação, com esse tipo de educação política, eles estariam mais desconfortáveis de participar e começar a ter essa visão de participar de outra forma como representantes da população e se candidatando. E também tem a questão da própria sociedade, que tem uma tradição ali intrínseca e presa, enraizada, de que não é um espaço pra mulher. Se a gente for pegar aí a história da política no nosso país, a gente tem pouca atuação das mulheres e a representatividade, ela é muito importante. Então, quando você olha pra um espaço, eu, por exemplo, eu passei quatro anos acompanhando a Câmara, sem nenhuma vereadora lá. Isso, pra mim, foi um sentimento reverso. Eu quis estar lá justamente por não ter mulheres. Mas pra outras mulheres, o fato de não ter, causa o efeito contrário. Se não tem, é porque eu não tenho que estar lá, porque não é espaço meu. Então, a representatividade também é muito importante. E a questão do próprio incentivo dos partidos, por mais que exista uma lei hoje que diga que a gente tem que ter 30% de gênero na chapa, a gente sabe que isso não acontece como deveria. Então, eles preenchem ali a quantidade que tem que preencher. De uma forma um pouco fraudulenta até, né? Porque precisa. Apenas pra cobrir cota, né? Exatamente. Pra você ter noção, em 2016, eu não sei te falar os dados de 2020, mas em 2016, a gente teve quase 16 mil candidatos laranja e desses 16 mil, 98% eram mulheres. Isso é muito grave. Então, assim, eu acho que a lei, ela também tem que vir acompanhada de políticas públicas efetivas. Então, os partidos, além de cumprirem com essa cota, eles também têm uma responsabilidade de formar, incentivar e buscar essas mulheres, trazer elas. A nossa chapa em São Vicente, a que eu fui candidata, fico feliz e honrada de saber que a gente teve essa preocupação, que a gente teve formação para as mulheres, que a gente teve incentivo.